Boa tarde amigos do canal Luiz Sati Paraná mais um vídeo para vocês agora no satélite da Oi TV posição do LNB em 6 horas vou mostrar para vocês a qualidade do sinal ok está em 11.3 db satélite é esse 6 da Oi TV polarização é vertical frequência 11.943 symbol rate 22.500 quem gostou do canal aí dá um joinha se inscreva no canal é muito importante para prosseguir com o canal até o próximo vídeo e aí